Olha só, o seu canal repórter Romário Alves Bacabal está aqui na rua 17 de abril, nessa tarde de quarta-feira, aqui no bairro da Areia. Uma tragédia foi registrada e o seu canal repórter Romário Alves foi informado através dos nossos seguidores das nossas redes sociais. Dona Conceição, como era conhecida, infelizmente, morreu eletrocutada após desligar aqui um ventilador. A nossa equipe de reportagem acabou de chegar aqui no local desse ocorrido, né? Muitas pessoas já estão sendo informadas através dessa tragédia, onde Dona Conceição estava se arrumando, né, para ir para a academia. Vamos conversar aqui com essa senhora. Fala aqui de boa para o Romarinho. Como é seu nome? Maria Raimunda. Maria Raimunda, o que foi que realmente aconteceu aí? Fala aqui de boa. Rapaz, o que aconteceu com a Conceição, o apelido dela é Roxinha, todo mundo só conhece ela por Roxinha na feira. Ela chegou do mercado, tomou o banho dela, aí foi se deitar. Aí na hora que ela se deitou, ela ligou o ventilador. Em tudo caiu uma tampa preta que tinha na frente do ventilador. Ela foi ajeitar e tinha um fio solto. Foi no momento que ela pegou o choque que caiu. Na hora que ela chegou, né, cansada e tudo. Cansada, todo dia ela chega, toma o banho dela e vai tirar a pipirinha dela, né, depois que ela vem de lá. Dona Roxinha, deixa algum filho? Tem, essa moça bem aqui. Só ela que mora aqui em Bacabal, os outros moram fora. Mas essa é a mesma que convive aqui com ela, e nós os vizinhos. Esse vizinho aqui, ninguém tá acreditando, né, ainda? Não, ninguém tá acreditando, acho que nós vamos acreditar quando enterrar ela amanhã, porque até no momento pra gente não aconteceu nada. A senhora como vizinha da Roxinha, qual alerta que a senhora dá também pra outras pessoas aqui na cidade de Bacabal com esses ventiladores e tudo? É jogar fora, que não adianta a gente ter um ventilador que não presta, fazer uma gambiarra, que a energia, ninguém brinca com energia. Hoje eu vi o resultado. A gente só sente quando tá passando uma família da gente, porque ela é minha prima, é ela. É uma situação complicada, né? Muito complicada. Muito. Poderia estar de luta. Demais, demais. Principalmente essa rua. Tristeza muito grande pra nós. Quando eu abro a minha porta, ela abre a dela e nós dois se vêem junto. Dia de domingo a gente se senta nessa portinha cedo, pede a cerveja aqui na minha cunhada e toma a nossa cervejinha. Só nós dois. Amiga mesmo, prima, amiga, que chegou mesmo, que Deus levou, né? Pra Deus, né? Deus quis, né? Vamos... Deus dá o conforto pra nós todos. Tanto pra mim, pra filha dela, pros vizinhos, pro esposo dela. A senhora vai ficar com essa lembrança eterna. Demais, demais mesmo. Só Deus mesmo que vai me conformar. Ok, dona Roxinha, aqui está já ocorrendo o velório. Acompanha aqui. Agradecer aqui o nosso grande Anselmo Souza. Olha só, as pessoas estão aqui já no local, né? Está ocorrendo o velório. É uma roxinha, a Conceição, bastante conhecida aqui na cidade de Bacabal. E todos aqui nesse momento muito triste. E aqui está a foto dela, pra quem não conhece, né? Está ela aqui. Uma tragédia que foi registrada aqui na cidade de Bacabal. Aqui está a foto da vítima em vida. Conceição, a Roxinha, como era mais conhecida e querida por todos aqui na cidade de Bacabal. E principalmente aqui na rua 17 de abril, né? Seus familiares estão sofrendo bastante nessa grande perca. Ninguém está acreditando ainda. Todo mundo pensando que ela está na academia. Nessa situação aí, lamentavelmente. O senhor era esposo dela? Sim. Você estava aqui na hora? Estava. Como foi isso aí? Ela foi tomar banho pra ir pra academia. e deixou o ventilador ligado. Quando ela chegou, terminou de trocar de roupa. Só vestiu a calcinha e foi desligar. E foi o momento que ela caiu lá. Foi nesse quarto aqui. Tinha um fiozinho solto? Era o fio do ventilador? Eu não sei dizer não, porque depois da pancada foi o que a gente foi ver. Que tinha um fio solto embaixo. Eu acho que de vida ela está descalça. Lamentavelmente. O que é o seu nome? Mário Valdo, conhecido como Caboquinho. Caboquinho, né? Situação difícil. Vamos mostrar aqui, Anselmo. O senhor Mário Valdo já autorizou aqui a nossa entrada. Aqui foi o quarto dessa tragédia, né? Onde o ventilador estava exatamente aqui, ó. E ela estava ajeitando já para ir para a academia. Isso já serve de alerta, né? Para as mulheres e também para os homens que gostam aí, né? Nesse horário. E se ajeitar, né? Colocar um ventilador devido a essa situação que está muito quente aqui na cidade de Bacabal. Vamos mostrar aqui agora, aqui no quintal, o que causou aí essa tragédia, né? Vocês estão acompanhando aqui no seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Olha só. O ventilador é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha só. O fio que estava solto é esse aqui, ó. Ele era para estar conectado exatamente aqui, ó. E aí, ela pegou aqui para desligar, né? O ventilador. E aí, deu aí, ó. Agora trocou o curto-circuito. Olha só. A situação simples, né? Mas o que gerou essa tragédia, né? Essa descarga elétrica com essa vítima. Esse aqui é o ventilador. Vamos mostrar aqui. Olha aí, ó. O ventilador que, infelizmente, acabou aí tirando a vida de uma mãe de família nessa tarde de quarta-feira aqui na cidade de Bacabal. A cidade está de luto, uma grande perca aí dessa mulher. Uma situação, lamentavelmente, que a gente costuma ver, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje, nós estamos presenciando e a sociedade bacabalense recebendo as informações em primeira mão pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Olha aí, ó. Em pleno treino. Pega, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Se arrastando, ó. Nem levanta. Nem levanta. Nem levanta. Nem levanta. Nem levanta. Nem. Tem. Legenda Adriana Zanotto